A minha pele de eba noé A minha alma nua Espalhando a luz do sol Espalhando a luz da lua Tem a plumagem da noite E a liberdade da rua Minha pele é linguagem E a leitura é toda sua Será que você não viu Não entendeu meu toque No coração da América eu sou o jazz Sou o rock, sou o rock, sou o rock Eu sou parte de você Mesmo que você me negue Na beleza do afoxé Um balanço do rock Eu sou o sol da Jamaica Sou a cor da Bahia Eu sou você, sou você E você não sabia Liberdade, Curuçu Falei, Palmar e Suedo Falei, falei, sou o Edo Nosso céu é todo blue E o mundo é um grande gueto E apesar de tanto não, tanta dor Que nos invade Somos nós, a alegria da cidade Apesar de tanto não, tanta marginalidade Somos nós, a alegria da cidade Apesar de tanto não, tanta dor Que nos invade Somos nós, a alegria da cidade Apesar de tanto não, tanta marginalidade Somos nós, a alegria da cidade A minha pele de Eva nua A minha alma nua Espalhando a luz do sol Espelhando a luz da lua A minha pele de Eva nua A minha pele A alegria da cidade A minha pele de Eva nua Obrigado.